Música Recentemente nós conversamos com Bruno Zilber, ele é biólogo, conhecido como Dr. Cocô. Foi convidado pela Formula e para um evento super bacana e falou sobre a importância da saúde intestinal. Vamos falar sobre saúde intestinal. Estou aqui com o Dr. Bruno Zilber, é o famoso Dr. Cocô. Dr. Cocô com muito orgulho, muito orgulho. Vamos falar, o que é importante quando a gente fala em saúde intestinal? O que significa uma boa saúde intestinal? Bom, hoje a gente tem que entender que a saúde intestinal está relacionada com vários outros tipos de doença. Então a gente não fala, existem várias doenças que são específicas do intestino, mas quando o seu intestino não está bom, você também pode desenvolver vários outros tipos de doença ou piorar algumas doenças já existentes. Hoje quando a gente fala de um intestino saudável, é aquele intestino na qual você evacua todo dia, de uma, duas, até três vezes no dia, depende também do volume de alimento que você ingere. É aquele intestino que você não sente dor, que você não sente distensão abdominal, que não faz muito barulho. Normalmente o intestino que faz muito barulho, está com a sua microbiologia, com os bichinhos que vivem dentro do intestino. Eles estão desequilibrados, então você acaba gerando muitos gases. É o intestino onde as suas fezes estão formadas, não são fezes líquidas, não são fezes pastosas, você não pode ter muito trabalho para evacuar, ou seja, fazer muita força para evacuar também, é sinal de ressecamento do bolo fecal ou de que tenha alguma coisa errada no seu trato gastrointestinal. Então o intestino saudável é aquele que você vai no banheiro diariamente, você tem umas fezes que não são muito mal cheirosas, as fezes não podem ser aquela de você repensar o relacionamento, de você chamar a defesa civil depois que a pessoa usa o banheiro. Então não pode ser muito mal cheirosas, tem que ser fezes formadas, não pode ter muito trabalho na higiene, porque na higiene a gente vê que a feze também está com muito muco, e você não pode ter muitos gases, e esses gases também não podem ser mal cheirosos. A gente sabe hoje no Brasil que mais de 70% da população não apresenta um nível ideal de intestino saudável. Como é que a gente pode fazer esse diagnóstico, para saber como é que anda o nosso intestino, qual médico, qual profissional que a gente procura? Bom, primeiro, nós mesmos devemos fazer esse diagnóstico, nós devemos evacuar todo dia, se você já não evacua todo dia alguma coisa está errada. E para quem evacua todo dia, o ideal é que você não pegue depois da higiene e jogue aquele monte de papel na privada, isso não é bom nem para o tratamento de água, joga no lixo, certo? O ideal é que você veja as suas fezes, você veja o seu cocô. Você tem que ver se o cocô não está muito escuro, se o cocô não está colorido, se ele não mudou a cor da água para rosa, porque normalmente tem sangue envolvido, se ele está pastoso, se ele está muito duro. Então, o primeiro diagnóstico parte da gente. Nós que temos que saber como que o nosso intestino está falando com a gente, se ele está falando muito alto, se ele tem muito barulho, se tem muita dor na hora que você evacua, e como é que está a qualidade das suas fezes. Esse é o primeiro diagnóstico que nós fazemos, que é o autodiagnóstico. E para quem desconfia que tem algum problema já estabelecido, por favor, procurem alguém da área de saúde. Quem são esses profissionais? São os médicos, os nutricionistas e os farmacêuticos. Volto a dizer aqui, os médicos, os nutricionistas e os farmacêuticos. Esses profissionais, eles estão aptos a orientar o indivíduo na qual seria a melhor conduta para recuperar o intestino, seja com suplemento, probióticos ou prebióticos, ou com medicamento que só o médico pode indicar. Para quem não sabe o que é probiótico, probiótico é qualquer micro-organismo vivo que, administrado na dose correta, cause benefício para o hospedeiro, para aquele que toma. Então, probióticos são bichinhos vivos. Muitos artigos mostram o efeito de probióticos para a obesidade, para distúrbios comportamentais, para diabetes, para doenças neurais. Só que esses mesmos probióticos também servem para outras doenças. Tem probióticos que servem para a imunidade infantil, que também servem para Alzheimer. Certo? Quem sabe do efeito são os pesquisadores e também os nutricionistas, médicos e farmacêuticos. Probiótico tomado sem necessidade pode fazer mal. E sim, existe contraindicação para probióticos. Muita gente sai tomando probiótico porque é de venda livre. Muita gente não sabe que produtos de venda livre, como suplemento, podem fazer mal. Não é só porque é considerado alimento no Brasil, não é porque é de venda livre e não precisa de prescrição que não faz mal, certo? Por isso que eu volto a dizer, procure um profissional da área, tá? Mas probióticos, eles são ferramentas que estão vindo para ficar e que também já mostraram eficácia no tratamento adjuvante de várias doenças. Os probióticos. Já o que é o prebiótico? Prebiótico não é vivo, né? Prebiótico não é micro-organismo. Prebiótico é qualquer substância que você coma, qualquer substância que você coloque para dentro, que melhore a composição da sua microbiota. Porque muitas substâncias que vocês tomam fazem com que determinado grupo de bactérias cresçam. Então, isso você consegue na alimentação, principalmente, alimentação rica em fibras solúveis, e você também consegue isso na suplementação. Mas quando a gente está falando de fibras solúveis, vitaminas, substâncias, não micro-organismos, né? Substâncias que a gente toma para melhorar a nossa microbiota, a gente está falando dos prebióticos. E aí, está gostando do programa? Lembre-se que você pode manter contato direto com a gente através das redes sociais. Somos Guia Viver Bem no Twitter, no Facebook e no Instagram. E tem também nosso canal no YouTube, que disponibiliza tudo que é exibido aqui no programa para você. Qualquer hora do dia, é só pegar o celular, digitar TV Viver Bem lá no YouTube, que você assiste tudo que é exibido aqui no programa. E agora eu vou para um rápido intervalo. Não saia daí. Já, já tem mais Viver Bem.